Fala pessoal, mais um vídeo silenciado da LPK na área Galera, hoje eu vou fazer um vídeo top pra vocês Galera, como vocês viram no vídeo passado Nosso golzinho Que acabou chegando Então nós vamos levar ele no mecânico E acabou caindo Roda na rua, acabou soltando a roda Infelizmente aconteceu os amassados Vou mostrar aqui Olha lá Deu bem amassado Basicamente foi aqui Aqui a gente teve que levantar ele Então o que acontece Então o carro voltou top O carro tá pegando, que é uma beleza Até botei pra carregar E como ele ficou muito tempo parado Acabou arriando a bateria Então o que acontece Então Vou dar uma ligadinha nele aqui pra ver se ele tá pegando O rapaz lá tá esperando a gente lá pra poder fazer a lanternagem Então no caso galera Nós vamos fazer Essa lanternagem aqui Vamos fazer aqui também Como vocês podem ver Olha como é que tava Tá vendo Assim de longe não dá pra perceber Mas Fazer aqui Vou fazer também Mais outra parte Deixa eu mostrar aqui Aqui Essa peça aqui também Que é da traseira Tá vendo Na hora que deu uma comidinha Tá vendo Aí ó É desse lado aqui no caso Tá vendo Aqui também o acabamento E a princípio é isso Então no caso a gente vai levar lá Vou calibrar os pneus O pneu tá meio vazio Vamos dar uma ligadinha Ai a tinta aí A tinta galera É feita né Ó Aí ó Cinza monstone Né LPK Então no caso pedi pra fazer a tinta No caso agora Vamos dar uma ligadinha nele Pra dar um esquento O botãozinho tá filé galera Vou dar uma ligada aqui pra vocês verem Pegou hein galera Ó Agora Posso acelerar Porque antes que ele tava acontecendo Como vocês viram aí A gente acelerava ele Ele tava fraco Né Aí o nosso amigo passou o escândalo lá Acertou O carro Agora o carro tá filé Viu Top demais Isso galera Então eu vou fazer o seguinte então Vou levar pra ele lá agora Pra ele fazer a alternagem Pra ele pintar ali Pintar as aspas que tá faltando Pra quando o carro voltar A gente começar a montar Né Pra gente começar a montar o golzinho Finalmente Muita peça top chegou Muita peça top já tava no carro Então nós vamos montando Vamos fazer isso galera Vamos levar lá Ah E outra coisa Hoje vai chegar nosso compressor também Né O menino ficou Na verdade chegou semana passada E o rapaz Foi entregar hoje Então nós vamos também Ver esse compressor Pra gente começar a pintar Vamos comprar também A nossa orbital Motor orbital também hoje Então é isso aí Então vamos embora O vídeo vai ficar top Vem acompanhando Ah galera Agora que eu lembrei A loja nem abriu ainda Então no caso A gente tá aquecendo o carro Olha aí Que tá aqui Pra quem não viu Pra quem não viu o vídeo passado Esse é o motor do nosso Fusca Então a gente trouxe pra cá Dá um trabalho hein galera Trouxe pra cá Tô deixando ele aqui por enquanto Porque não hoje Mas nós vamos desmontar Ele todo Né Tudo que puder Desalumina aqui ó Aqui 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 E vamos pintar ele bonito Ainda tô vendo a cor Ainda confesso Não sei Qual que eu vou pintar Mas a gente vai bolar Uma parada legal aí Então pintar Trocar algumas peças Tem que trocar E é isso aí Então mas isso aí é pra outro vídeo Alguns momentos depois Galera então é o seguinte Acabamos chegando aqui Só que Tá lotado Ó Por mais que eu marquei com ele Ele falou pra mim o seguinte Então vamos então Então o seguinte Ele falou que A outra parte dali É melhor ele puxar Num Num ciborgue né Ele falou que Essa parte aqui pra fazer Tá vendo É melhor puxar no ciborgue E aqui não tem Entendeu Aqui a gente faz A antenagem pequena E pintam E o ciborgue não tá aqui Então o que eu vou fazer Nós vamos então Vou pedir um rebote Que daqui pra lá A outra oficina é 25km E eu não vou arriscar Andar com esse carro não Porque ele tem que fazer Parte elétrica Sem ligar nada né galera Então Eu vou ver se eu peço Aqui um rebote aqui Pra pegar aqui Pra poder a gente Levar esse carro aí Pra Pra lá pra fazer Aí vou sentar aqui ó Pertinho É na loja É lá pra baixo A loja é uns 2km Daqui pra lá ó É isso aí Vê bonito Mas É melhor não arriscar né Então vamos ver O que que eu faço aqui Galera o seguinte Nem sei se agora Meu áudio Vai tá muito bom Porque eu acabei perdendo A espuminha daqui Provavelmente deve Interferir alguma coisa né O que acontece A gente voltou aqui Pra loja Então tá aqui Já pedi o rebote do amigo Ele tá vindo E aí nesse intervalo Quando eu cheguei Aqui na loja Acho que é por isso Que sumiu Quando eu cheguei Aqui na loja O rapaz chegou junto Comigo do compreensor Aí mostrar pra vocês ó A gente até botou aqui Galera que eu vou te falar Essa escadinha aqui Pra subir Né É curta né É estreita Ele trouxe o compreensor Aí o compreensor Isso é 100 litros Tá zero Né galera Zero assim né Não é zero 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 Mas é tudo novo Tudo revisado Aí nós vamos Colocar O compressor pra lá Vamos tirar aquela mesa Ali de novo Né Vamos deixar ali Nosso compressor De pequenininho Vamos botar o compressor Pra ali Vamos passar as bangueiras Vamos passar pra cá Tudo mais E é isso ó E agora Vou ficar aguardando O rapaz passar Que vai buscar o gol Enquanto ele levar Quando ele for levar o gol Eu vou lá buscar Nosso painel Já o compressor chegou Vou lá buscar o painel Vou buscar As paladinhas Que a gente comprou também Produtos de Pra fazer polimento Tudo mais Então é isso Então vambora Aí pessoal É o seguinte Acabei voltando da rua Fui lá rapidinho Pra poder Ver Ó Fui lá Ver as bangueiras Depois o cara Separar e tá cortando lá Botando gatilho Tudo Fui lá ver as merilhadeiras Também Só que Achei as merilhadeiras Muito grandes Preço caro Vamos ver se eu vou Pôr na internet mesmo E agora Tô indo lá Pra ver o gol E já tá aqui ó Olha lá ó O menino falou Que só vai poder vir Buscar o carro Lá pra umas 2 horas da tarde Só meio dia e pouco agora Nesse exato momento Então assim Eu vou sair agora Vou lá buscar o painel do gol Vou comprar os produtos de limpeza Pra poder limpar o motorzinho Vou comprar vários produtos maneiros E vou comprar É só isso Cheio de comprar né Por hoje E é isso Então Tô indo lá agora Buscar o painel Buscar as coisas O menino tô limpando lá em cima Pra poder a gente Botar o compressor bonitinho Botar as mangueiras Então é isso aí Aqui galera ó Acabei não achando O Negócio do microfone Mas olha que eu arrumei ó A gente aqui né Aí isso aqui é microfone De multimídia Aí a esponjinha aqui ó Aí eu peguei Essa ela é bem maior Mas aí eu consegui Adaptar Então é isso Então arrumei aqui Deixa aqui ó Então é isso aí Então eu tô indo lá agora Pegar esse painel E vamos embora É lá pra gente agilizar A vida pra voltar aqui E a gente ajudar o rapaz A botar o golzinho Pra despachar Pra já começar a montar Os próximos vídeos Aí começar a montar o Golzinho Aí galera Chegamos aqui na loja Aí pra quem gosta Ó Essa loja aqui é top Tem tudo Agora a gente tá comprando Algumas coisas Vendo produto Boinas Tem várias paradas top Show de bola Isso aí ó Nosso amigo tá aqui ó Vários gatilhos Isso aí ó Agora é só escolher Só escolher os produtozinhos Passa lá pra pegar o painel Toma aqui ainda Vamos ver o que a gente vai comprar 20 minutos depois Era o seguinte Acabamos de sair lá da loja Eu vou mostrar os produtos Pra vocês ó Chegamos aqui no Fuscão Aí Fusquinha aí ó Já tá até sem rodas Em Novidade Então a gente vai levar As peças do Gol Todas as portas ó Vamos levar lá pra loja Pra gente pintar também Essa caixa aqui também galera ó E essa caixa aqui também É nossa também A gente vai levar também ó Que agora que a gente Tá pintando Fazendo tudo Vamos levar tudo ó Levar essa caixa Levar ali Levar tudo hein Vambora Olha o Fuscinha aí ó Fica top Então o próximo passo agora A loja Levar tudo Levar nosso Prime Levar tudo que tem direito Vou mostrar pra vocês Os produtos que a gente comprou top E o carro já tá indo pra lá Ou já foi também Que ficou o rapaz De lá pegar lá O reboque lá Ele ficou de passar lá Não sei se já chegou Fala galera O seguinte Acabei de chegar aqui ó Olha como é que Deus É muito bom ó Ali Acabei de parar ó O Golzinho tá rebocando Já vou mostrar já pra vocês Olha como é que tá o Gol O Polo hein Ó Ih rapaz Tô até caindo ó Aí As portas ó Trouxemos tudo Que agora a gente tá com o compreensor A gente mesmo vai pintar Olha lá Tá tudo aí ó Ó Trouxemos tudo Caixa de som Se o nosso amigo lá tá lá Ele vai continuar fazendo Os pratos da gente Inclusive vai pintar o Fusca Porque Como a gente comprou Nosso compreensor A gente mesmo vai fazer Então é isso ó Então Eu vou Daqui a pouco eu vou tirar Do carro ali Pra ver se a gente vai ver No Gol Ó Aí Golzinho Isso aí Tá indo pra lá Show de bola Isso aí Fala pessoal Seguinte Estamos no dia seguinte Acabei que eu cheguei ontem tarde Seu dia tudo fora Como vocês viram aí E aí o que acontece Acabei de vir aqui Resolver algumas coisas A loja Estava um pouco movimentada Nós já estamos tirando daqui Nosso amigo Tá levando lá Nem abriu a loja Tá de manhã cedo Então aí no carro Nós vamos levar tudo lá pra cima Vou mostrar pra vocês Alguns produtos Que nós compramos lá Vou pegar aqui Então galera Esse aqui é um dos produtos Que a gente comprou Vou mostrar Compramos boina Ó Outra boina Comprou mais uma boina Pra dar certo Pra ficar melhorzinho Ó Massa de polir Compramos Strike Muito bom Ó Compramos esse aqui também Ó Compramos esse Esse E Finalmente esse Esse aqui galera Que a gente vai começar Limpando O motor Do Fusca Né Então esse aqui Compramos Esse aqui E Por último Compramos Por último não né Compramos esse pincelzinho aqui também Pra vir no motor Ó Vem aqui no motor Ó Me dá aquele refino E Lixas Compramos Algumas lixas também Ó Então é isso daí Ó Então compramos esses produtos Pra gente começar A fazer Nosso polimento Começar a fazer Alguns Outros serviços E aí Começar também Limpar Para os próximos vídeos Do motor do Gol A gente vai começar a desmontar Limpar Então o Gol foi ontem O rapaz já fez a marcação De tudo Tem que fazer no Gol sim Vai me entregar essa semana Vai dar para os próximos vídeos aí galera O Gol chegando A gente já está pintando o painel Já vai começar a pintar o painel Então assim Então o Gol chegando A gente já vai conversar Em nome de Jesus Montar ele Os que também está lá Todo vapor Então vamos que vamos Até o próximo vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like aí Ativa o sininho Que ajuda a ver no canal O canal da LPC Que eu estou crescendo Muito mais Eu agradeço Até o próximo vídeo Valeu E fui Tchau Tchau